O Evangelho segundo Mateus No primeiro vídeo, vimos como Mateus apresentou Jesus como o Messias da linhagem de Davi e como um novo mestre com autoridade como Moisés. E também como Emmanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Depois que Jesus anunciou e ensinou a chegada do reino de Deus, e depois que ele trouxe o reino para a vida cotidiana do povo de Israel, vimos que Jesus foi aceito por muitos, mas rejeitado por outros, especialmente pelos líderes religiosos de Israel, os fariseus. Então, a grande pergunta é como esse conflito entre Jesus e os líderes de Israel se desenrolará. A próxima grande sessão, capítulos de 14 a 20, explora todas as diferentes expectativas que as pessoas têm sobre o Messias. Então Jesus continua curando pessoas enfermas, e duas vezes ele até milagrosamente fornece comida para as multidões no deserto. Uma é composta de judeus e a outra é uma multidão não judia. E esse sinal é muito semelhante àquilo que Moisés fez por Israel no deserto. E assim, todas essas pessoas estão empolgadas com Jesus. Eles acham que ele é o grande profeta e o Messias, mas não os líderes religiosos. A visão que eles têm do Messias é baseada nas passagens que encontramos em Salmos 2, ou Daniel capítulo 2, sobre um Messias vitorioso, que libertará Israel e derrotará os opressores pagãos. E do ponto de vista deles, Jesus é um falso mestre. Ele está blasfemando sobre quem ele é. E então, há histórias aqui sobre eles aumentando sua oposição, tramando um plano para matá-lo. E assim, em resposta, Jesus se retira. E começa a ensinar a seus discípulos mais próximos o que significa ser o Messias de Israel, porque ele não é quem as pessoas estão pensando. Então Jesus pergunta a seus discípulos no capítulo 16, quem vocês acham que eu sou? E Pedro dá a resposta certa, aparentemente. Ele diz, bem, você é o Messias, o filho do Deus vivo. Contudo, fica claro que Pedro está pensando em um rei que reinará vitoriosamente através do poder militar. E Jesus desafia Pedro dizendo, sim, eu me tornarei rei, mas de uma maneira diferente. E assim Jesus começa a ensinar sobre os temas do profeta Isaías, que disse que o rei messiânico sofreria e morreria pelos pecados do seu próprio povo. E assim Jesus estava se posicionando como um rei messiânico, que reina se tornando um servo e que daria a sua vida por Israel e pelas nações. Bom, Pedro e os discípulos praticamente não entendem. E assim Jesus entra no quarto bloco de ensinamentos, seguido por uma série de ensinamentos depois disso. E estes são todos sobre a natureza do reino invertido messiânico de Jesus, que inverte todos os nossos sistemas de valores. Assim, na comunidade do rei servo, você ganha honra servindo aos outros. E em vez de se vingar, você perdoa e faz o bem aos seus inimigos. E no reino de Jesus, você ganha a verdadeira riqueza, dando a sua riqueza aos pobres. Para seguir o messiânico servo, você deve se tornar um servo. Na próxima sessão, vemos os dois reinos entrarem em conflito, o reino de Jesus e o do líder de Israel. Jesus vem a Jerusalém para a Páscoa, cavalgando em um jumento, e as multidões o saúdam como messias. E Jesus imediatamente marcha para o pátio do templo e cria esse enorme alvoroço que interrompe os sacrifícios diários. Suas ações falam mais alto do que suas palavras aqui. Como rei de Israel, Jesus estava afirmando sua autoridade real sobre o templo, o lugar onde Deus e Israel se reuniam. E na visão de Jesus, o templo foi comprometido pela hipocrisia dos líderes de Israel. E aqui ele está desafiando a autoridade deles e naturalmente eles estão profundamente ofendidos. E assim, eles tentam encurralar Jesus e envergonhá-lo no debate público, mas falham. Então eles acabam decidindo que ele deve ser morto. Em resposta, Jesus entrega seu bloco final de ensinamentos. Primeiro ele oferece uma crítica impetuosa aos fariseus e sua hipocrisia. E depois ele chora por Jerusalém e a sua rejeição a Deus e o seu reino. Então Jesus se retira com os discípulos e começa a dizer-lhes o que acontecerá. Ele será executado por esses líderes. Mas ao fazer isso, eles criarão a sua própria morte. Porque, em vez de aceitarem o caminho de Jesus para o reino pacífico, eles tomarão o caminho da revolta contra Roma. E assim, Jerusalém e o seu templo serão destruídos. Porém, Jesus diz que este não é o fim da história. Ele será vindicado após a sua morte por sua ressurreição. E um dia ele retornará e estabelecerá o seu reino sobre todas as nações. E assim, enquanto isso, os discípulos precisam ficar alertas e permanecer comprometidos em apenas anunciar Jesus e o seu reino e espalhar as boas novas. E assim, com tudo isso nos ouvidos dos discípulos, a história chega ao clímax. Naquela noite, Jesus chama os discípulos e celebra uma refeição de Páscoa com eles. A Páscoa reconta a história do resgate de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro Pascal. E Jesus toma o pão e o vinho desta refeição como novos símbolos, mostrando que a sua morte será um sacrifício que redimiria o seu povo da escravidão, do pecado e do mal. Depois da refeição, Jesus é preso e é levado a julgamento perante o Sinédrio, um conselho de líderes judeus, e eles rejeitam a sua pretensão de ser o Messias. Eles o acusam de blasfêmia contra Deus. Então Jesus é levado perante o governador romano, Pilatos, e ele acha que Jesus é inocente, mas cede a pressão dos líderes judeus e sentencia Jesus à morte por crucificação. Então Jesus é levado pelos soldados romanos e crucificado. Você notará aqui nessa sessão que, assim como Mateus fez nos capítulos iniciais, ele aumenta o número de referências ao Antigo Testamento. Ele está tentando mostrar que a morte de Jesus não foi uma tragédia ou um fracasso, mas sim o surpreendente cumprimento de todas as antigas promessas proféticas. Jesus veio como o Messias, servo, mencionado por Isaías. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas em vez de julgá-los, ele foi julgado em seu lugar, suportando as consequências dos seus pecados. Então, a cena da crucificação chega ao fim e o corpo de Jesus é colocado em um túmulo. Mas o livro termina com uma reviravolta surpreendente, o último capítulo. Os discípulos descobrem no domingo de manhã que o túmulo de Jesus está vazio. E então, de repente, as pessoas começam a ver Jesus vivo dentre os mortos. E o livro conclui com Jesus ressuscitado, dando o ensinamento final, chamado a Grande Comissão. Jesus diz que agora ele é o verdadeiro rei do mundo. E assim, ele envia seus discípulos para todas as nações com as boas novas de que Jesus é o Senhor. E que qualquer um pode se unir ao reino, sendo batizado e seguido seus ensinamentos. E ecoando de volta até o seu nome, Emmanuel, Deus conosco, do capítulo 1, as últimas palavras de Jesus no livro para os seus discípulos são Eu estarei com vocês. É uma promessa da presença de Jesus até o dia em que ele finalmente retornará. E este é o Evangelho segundo Mateus.